Senhora da graça, oh cheia de graça, que Espírito Santo fecunda a tua mão. Por nós se intercede, é tarde esta graça, que é teu próprio Filho, oh Mãe do Senhor. Maria da graça, a graça divina, a humana fraqueza em ti superou. Ajuda-nos quando nos sentimos fracos. A graça da graça, Senhora, estrela radiosa, que eu não tá com luz. A calma, as prostelas, afasta os perigos. Fora da graça, oh cheia de graça, que Espírito Santo fecunda a tua mão. Por nós se intercede, reparte esta graça, que é teu próprio Filho, oh Mãe do Senhor. Maria da graça, da graça Senhora, Maria que eu colo, traz Cristo Jesus, seu Filho bendito. Viva a nossa Senhora de Lourdes! Para dar uma salva de palmas para a nossa família, querida. Para dar uma salva de palmas pra você! Para dar uma salva de palmas para a nossa família, que, sem approximate, obrigada. Suza desculpa! Commmor marco de palmas para a tua mão. J-Jo, às vezes, pensei tu mesmo, Hegeim de Palmas para o teatro. Maria da Graça, que é teu próprio Filho, a Mãe do Senhor. Maria da Graça, da Graça Senhora, que acolhe o pecado. Oh, cheia de graça, teu Espírito Santo, mergunda, tornou. Por nós intercede, repare esta graça, que é teu próprio Filho. Oh, Mãe do Senhor. Maria da Graça, da Graça Divina, a humana fraqueza. A fim de vencer, a luta e a dor. Senhora da Graça, oh, cheia de graça. Teu Espírito Santo, mergunda, tornou. Por nós intercede, repare esta graça.